Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Pra vocês que já conhecem, a loja Missa, eu já gravei aqui pra vocês. Foi um sucesso, vocês gostaram um, chamaram ele no Whatsapp. Eu tô trazendo pra vocês a promoção dessa semana, tá? Vou deixar aparecendo pra vocês aí o contato dele durante o vídeo. Lembrando a vocês que eles viviam pra todo o Brasil, o valor de atacada a partir de uma peça. Oi gente, eu tô aqui na Missa, eu vim gravar pra vocês mais uma semana aqui. As promoções dessa semana pra vocês estarem vendo, tá pessoal? Tem valores de atacado pra vocês estarem revendendo. Já gravei aqui outras vezes pra vocês, vocês gostaram muito, tá? E hoje eu vou falar pra vocês os preços desses produtos que estão aqui, tá? Tô aqui com o Jamal, tudo bem Jamal? Ele vai falar pra vocês os valores certinho, tá? Ó, começando pelo Redmi 9A, né Jamal? 9A tava semana passada 850, a gente vai fazer ele por 830. Olha só gente. 830. 830, viu? Preço do atacado. Se alguém no varejo quer comprar uma peça, eu vou fazer também 830. Ó, então uma peça já sai o valor de atacado, né Jamal? Sim, uma peça. A gente tem um Redmi 9, 1150, a gente vai abaixar ele pra 1120. Preço do atacado, preço do varejo igual. 1120, gente, tanto no varejo quanto no atacado. Vou deixar o Instagram dele aí pra vocês também, tá? E o contato. Note 8, 64GB, continua, mesmo preço, 1200 no branco, 1180 no cor azul e preto. Então é 1200 no branco. 1200 no branco, né? 1200 no branco e 1180 azul e preto. Beleza, tem azul e preto também, tá pessoal? Sim, agora esse lançamento, o Hot 9. Hot 9, esse aqui. 4 câmeras, 48 MB, 64 GB, 1250. 1250, a gente veio com 4 câmeras, olha só que legal. 128 GB, a gente vai fazer pra 1330 vai baixar ele. Gente, 1330 somente, pessoal. Lembrando vocês que é a única peça que o valor do atacado. Não tem preço, vai baixar, não vai subir. Tá em falta, porque você tem aqui na missa, né, Jamal? Sim. 9S, 64 GB, tava 1550, a gente vai fazer por 1480. Gente, olha só que caralho. 128 GB, 1750 vai deixar ele pra 1640. Note 9S. 128 GB com 6 GB de RAM. Olha só, gente. O lançamento Novo Pro, semana passada a gente gravou ele. Veio pouco estoque, acabou tudo. Amanhã a gente vai renovar o estoque de novo. 30 peças, 40 peças a gente tem. Vai fazer o preço que tava 2.050, vou baixar pra 2.128 GB. Novo Pro, 64 MB de câmera. 64 MB. Quanto mesmo, Jamal? 2.000 reais. 2.000. 2.000, gente, olha só. Tava 2.100, 2.50, 2.000. Tem que ser rápido, porque acaba bem rápido também no estoque, né, Jamal? Note 10 Lite, 2.550, a gente vai fazer pra 2.450. 2.450, né, pessoal? Olha só, Note 10 Lite, top aí pra vocês, hein? Depois a gente tem o Note 10 normal, sem ser Lite. Tava 3.200, a gente vai fazer pra 2.900. Abaixou o preço, hein, pessoal? 2.900. 2.900. 4.500, é loja, 200, a gente vai fazer por 180. 180.000 de casa. AirDots, 180, a gente vai fazer por 160. Olha, gente, AirDots que vocês procuram bastante, ó. Original, é para... Original, hein, pessoal? 160, né, Jamal? 160. Lembrando a vocês que o valor da tacada é a partir de uma peça, tá, gente? Envia pra todo o Brasil, né, Jamal? Fica localizado aqui na rua Santa Efigênia. Número 180, loja 8, o WhatsApp tá aqui. Ó, o WhatsApp tá aqui pra vocês, ó. Só chamar ele certinho, que eles mandam pra vocês os valores. Vocês mandam um sec também lá, que eles calculam, né, Jamal? É, discorreio. Tudo certinho, tá bom? Muito obrigada, viu, Jamal? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fica naquela época.